Vamos então falar agora dos hot topics das dermatoses bolhosas. As principais aqui para você que está prestando prova de residência são as dermatoses bolhosas autoimunes. A gente divide aqui em dermatoses autoimunes, bolhosas autoimunes intraepidérmicas e subepidérmicas. As intraepidérmicas eu preciso que você saiba do pênfigo foliáceo, que sim, ela está na epidérmica, mas ela é um pouco mais superficial do que o pênfigo vulgar, que também está na epidérmica, mas ele está bem junto ali da camada basal. Então vamos lembrar aqui as diferenças de um e de outro? Pênfigo foliáceo ele tem como alvo desmogleína 1, que é uma desmogleína que vai pegar realmente as camadas mais superficiais aqui da epidérmica. Em relação ao pênfigo vulgar, a gente tem acometimento aqui da desmogleína 3, que fica uma formação de bolha um pouquinho mais baixa ali dentro da epidérmica, e principalmente pega mucosa, que é algo que o pênfigo foliáceo nunca vai pegar. Ainda dentro das semelhanças entre os dois, a gente vai encontrar, os dois vão provocar bolhas flácidas que se rompem facilmente, eles podem pegar regiões seborreicas do corpo, região do tronco, região do couro cabeludo, mas aqui a gente vai pegar muito mais a região da mucosa, sendo que o nufoliáceo não. Os dois vão dar sinal de Nikolski, que é um sinal que vai traduzir para a gente que tem doença mesmo fora da bolha, então eu vou fazer uma, tracionar ali com o dedo, por exemplo, e eu vou ter uma formação de bolha por trauma nessa região, isso é o sinal de Nikolski, e nas duas a gente vai ter, porque as duas são doenças autoimunes ali, que vão causar acantólise, ou seja, perda do formato podliédrico, uma célula que se descola por perda de adesão, né, entre os quiratinócitos ao redor dela, ela se solta e vira uma bolha, então esse é o sinal de Nikolski. Aqui no pênfigo foliáceo eu vou ter uma variante endêmica muito importante no Brasil, que é o fogo selvagem, que é muito prevalente, e eu tenho uma variante localizada também, possível, pênfigo eritematoso, que parece um lúpus. E aqui no pênfigo vulgar eu tenho algumas variantes, a principal pênfigo vegetante. Na clínica a gente vai ver então uma clivagem, aqui uma clivagem mais superficial, então ele tem essa formação de bolha superficial, essas bolhas que são tão flácidas que a gente praticamente não vê bolha, a gente vê mais merosão mesmo, e no pênfigo vulgar, lembrar, alvo da esmoglena 3, e a gente tem uma lesão um pouco mais profunda dentro da epiderme, com acometimento de mucosa. Tratamento aqui, principalmente corticoide sistêmico, a gente pode também usar imunossupressores, como azotiofrina, micofenolate, mofetil, e a gente tem possibilidade de uso de monoglobulina e rituximabe, que é um anticorpo anti-CD20. Agora falando do pênfigoide bolhoso, que é uma dermatose bolhosa subepidérmica, a gente sabe que a gente tem uma fase prodrômica, não bolhosa, com lesões urticariformes, já a fase bolhosa, eu vou ver uma bolha tensa, porque eu tenho toda uma epiderme por cima, ela é subepidérmica, então eu tenho toda essa camada por cima, faz essa bolha ficar tensa. Eu posso ter alterações cicatriciais, discromias, milha, posso ter lesões urticariformes, a mucosa oral pode ser acometida em até 30%, eu posso ter lesões vegetantes na região intertriginosa, e as lesões em geral aparecem mais nas regiões flexoras e no tronco. O diagnóstico é feito pelas lesões clínicas e o anatomopatológico, que vai mostrar uma clivagem subepidérmica, eu posso ver osinófilos dentro dessa bolha, ajudaria a possibilidade da gente fazer imunofluorescência, no laboratório a gente pode encontrar a osinofilia também, e o tratamento aqui também, corticoide sistêmico, eventualmente a gente pode utilizar imunossupressores em casos específicos, tá bom? Então é isso que você precisa saber das doenças bolhosas, para mais detalhes assista a aula completa. Até mais!